Bom dia, bom dia a todos e a todas, obrigado pela presença. Iniciando aqui o nosso ciclo de contratações para essa janela, então vamos apresentar hoje o Alexandre Jesus, é um jogador jovem que veio, está vindo de empréstimo do Fluminense, um jogador que já conhece a divisão, ano passado jogou, tem características interessantes que a gente vê que tem uma lacuna no nosso elenco, por isso que a gente trouxe um jogador de força, de velocidade, que joga, pode jogar, tanto pelos lados do campo, como também centralizado, então seja muito bem-vindo, que você tenha muito sucesso com a camisa do Botafogo e muito boa sorte. Pode ir? Bom dia, Alexandre, seja muito bem-vindo, me chamo Karen, do Globo Esporte, você já chegou há um tempinho, eu queria saber como que foi o seu primeiro contato com o elenco, a sua primeira impressão e também do Paulo Gomes. Bom dia, tem um tempinho que eu já estou aqui, que eu cheguei, o grupo é top, maravilhoso, o grupo acolhedor, geral se fala, todo mundo fala um com o outro, e sobre o Paulo também é um treinador inteligente, de boa característica, e acho que tem tudo para dar certo aí, e vamos ver o que é o seu primeiro contato. Alexandre, a gente buscando informações sobre você lá no Fluminense, além de atacante, a gente viu que o Diniz chegou a te utilizar até também como um lateral, eu queria que você falasse sobre essa condição que o Diniz viu em você também, e se isso foi uma situação só com o Diniz, que a gente sabe que é meio maluco em algumas coisas, ou se você também pode oferecer essa condição de ser uma opção também para lateral, se for necessário aqui? Lá no Fluminense, ele chegou a me usar de lateral, como você falou mesmo, chegou a conversar comigo, falou que pelas minhas características de força, de velocidade, me enxergou ali na lateral, falou que eu podia ser um lateral de grande força, de poder chegar toda hora ali no ataque, e poder ajudar muito, pelas minhas características, então, mas se quiser me usar também, eu consigo fazer tranquilo, mas é isso aí, mas eu sou mais pela ponta, sempre avante. É. Perfeito. Alexandre, eu queria saber se você sabe das condições do Botafogo, sofreu durante muito tempo nessa temporada por falta de gols, perdeu vários jogadores de criação, e eu queria saber se você já chega sabendo que existe uma responsabilidade grande, e principalmente nesse setor. Sim, existe responsabilidade, mas é bem tranquilo, né, já estou aqui já tem um tempinho, tem jogadores ali de qualidade também, que podem chegar também para cumprir a posição e se sair bem, e na tabela é questão de tempo, né, a gente já vem ganhando jogos, cinco partidas, quatro vitórias, um empate, e agora é voltar a ganhar de novo para manter a colocação ali mais alta. Alexandre, bom dia, seja bem-vindo ao Botafogo, Pedro Vasconcelos do portal WSports. Como você disse, você está há um tempo já com esse grupo, eu inclusive no jogo com o esporte vi você com os jogadores que estavam fora da partida subindo ali para o gramado, ficando um tempo ali no banco enquanto o time aquecia, então eu queria saber de você como que foi a recepção desse grupo, como que está sendo para você se entrosar ali com os seus novos companheiros, e o que você sabe da grandeza do Botafogo, qual a sua expectativa agora enquanto jogador do Botafogo? Bom dia, esse jogo aí eu subi lá mesmo, e o grupo, sobre o grupo, o grupo é um grupo bem acolhedor, eu cheguei aqui, geral me tratou bem, me acolheu mesmo, me abraçou, senti que eles confiaram em mim, e sobre a história do Botafogo, é um clube grande, todo mundo sabe, sei da importância de vir para cá, da responsabilidade, e fazer de tudo para poder ajudar, ser ajudado também. O Alexandre, você teve seu último jogo, foi acho que em 28 de janeiro, se eu não me engano, pelo Campeonato Carioca, último jogo oficial, você está treinando já há um tempinho aqui no Botafogo, mas sexta-feira já tem jogo, fisicamente você está bem, já tem condições de estrear na sexta, e como é que está a sua questão física já para fazer estreia para o Botafogo? Sim, esse foi meu último jogo sim, e eu não estava jogando, mas estava treinando, né? O treinamento era em alto nível, também vim para cá, estou bem fisicamente, estou me sentindo bem, e preparado também para o jogo de sexta-feira. Alexandre, o Paulo Gomes é um técnico com conceitos bastante interessantes, até de explorar a versatilidade dos jogadores, e você recentemente vende um trabalho com o Fernando Diniz, que é um cara nacionalmente conhecido, que muitos jogadores falam que depois que trabalham com ele, não são mais os mesmos, na questão tática principalmente. Então, eu queria falar o quanto foi agregador, o quanto te tornou mais versátil, mais completo trabalhar com o Fernando Diniz e o quanto isso vai te ajudar ao longo da sua carreira, inclusive aqui. O Diniz é um, todo mundo sabe, é um cara extraordinário, me deu muitas oportunidades lá, e é exatamente isso aí mesmo, quem trabalha com ele sempre vê mudanças, é um cara que faz a gente enxergar o futebol de outra maneira, de outro jeito, de ter percepções e decisões diferentes. Então, acho que essa passagem com ele lá foi bastante boa para mim. aprendi muito e agradeço a ele também de muitas coisas. Só uma última minha. Você teve no Tombense a sua experiência de Série B do ano passado, e o Alexandro estava lá também, né? Seria interessante reeditar essa parceria agora? Vocês chegaram a jogar juntos em partidas pelo Tombense, atacantes que se completam ali na frente? É, sim, eu cheguei a pegar o Alexandro Lassim, a gente se combina, já tem um entrosamento já. Vamos deixar isso para o futuro, né? Para o Paulo ali, para organizar direitinho, e se Deus quiser vai dar muito certo.